Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Olhando com cuidado para o Programa de Estabilidade 2023-2027, vemos alguns elementos que talvez sejam menos sonantes do que grandes dados macroeconómicos, mas que fazem verdadeiramente a diferença para o bom funcionamento e boa execução orçamental das administrações públicas, como é o caso da qualidade das finanças públicas. Há vários anos que tem sido discutido a implementação do SNCAP em toda a linha, mas são conhecidos os diversos motivos pelos quais nem sempre se foi implementando este importante modelo de controle das finanças públicas com a celeridade que era inicialmente pretendida. Porém, este Governo aproveitou a ocasião do PRR para concluir e aprovar o modelo de acompanhamento da execução orçamental e financeira. Reforçando esta preocupação com o controle financeiro, temos os números reais, não só do Ministério das Finanças, mas também do Conselho de Finanças Públicas, que vem no mais recente parecer a testar as projeções do Ministério, e mesmo com todas as adversidades que conhecemos, Portugal deverá crescer, qualquer coisa como 1.8% em 2023. E para finalizar, a pergunta que queria deixar é se estão previstas medidas de reforço para impulsionar o motor deste crescimento, que segundo o referido parecer tem sido o consumo interno, impulsionado pelas medidas do Governo e ainda pelo saldo líquido positivo da balança comercial. Obrigado.